Oi pessoal, tudo bom? Bom, agora eu tô aqui pra agradecer vocês de coração mesmo por todo o carinho que eu recebi no meu aniversário, pelos recadinhos, pelos beijinhos, pelas mensagens, pelas mensagens deixadas aqui no Youtube, no High Five, no Orkut, no Clubinho, no Twitter, gente, obrigada mesmo. Foi meu primeiro aniversário que eu passei com vocês, pensei em vocês no dia do meu aniversário, pensei assim, nossa, deve ter um montão de gente mandando recadinho pra mim, e foi dito e certo. Muito obrigada a você que me parabenizou, que deixou seu beijinho pra mim, foi muito importante e foi assim, muito gratificante receber o seu carinho nesse dia, tá bom? Então, muito obrigada e beijo pra todo mundo que lembrou do meu aniversário, esse recadinho é especial pra você, tá bom? Obrigada mesmo. E já aproveitando, quero convidar todas vocês e vocês também, viu meninos, pra participar do clubinho, sim, o clubinho de maquiagem, é o Clube da Maquiagem. Então, se você acessar esse endereço aqui, você pode encontrar o Clube da Maquiagem, eu tô esperando você lá, tá bom? Então tá, a gente se encontra por lá. Grande beijo pra vocês, muito obrigada por todo o carinho de sempre e beijo da Lari. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho